Começando mais uma passarinhada e nós vamos ver muitas espécies de pássaros. Uma natureza incrível. Veja essas imagens e lá na grama junto com os bezerro, as asas brancas procurando alimento. E agora a garça Maria Faceira, bem de boa tomando o sol da manhã. E lá no poste estava o periquito tuim, um show de beleza. E as marrequinhas e iaré tirando um cochilo. E o tapicuru só enchendo a barriga. E agora as marrequinhas ananai descansando na beira do lago. E agora um papacapim fêmea tomando um banho no rio. E com essa linda imagem finalizamos mais um vídeo. Obrigado por assistir.